Música O jornal do processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade e o candidato a vice, Moacir Maturo, está aqui na escola Henrique Morato e vai votar na sessão 22. Vamos aguardar mais informações. O candidato Moacir Maturo, nesse momento, acaba de votar e vamos conversar com ele. Moacir, qual é a sua expectativa para essa eleição e qual o balanço que o senhor faz dessa campanha como um todo? Bom, primeiro quero dizer que eleição é a festa da democracia. Que nós temos o direito de, a cada quatro anos, escolher quem vai nos governar, quem vai direcionar os investimentos do orçamento de Matão. Estou feliz em já ter votado, já ter cumprido o meu dever e eu acho que isso tem que servir de exemplo pra todos. Votei, não votei em branco, não anulei meu voto, não me abstive de votar. Eu acho que isso que tem que ser feito. E vai dar neto, é 25. Obrigada, Moacir. Mirielle Coutinho para o Boletim Informativo do Jornal Process. Música 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 Legenda Adriana Zanotto